Olá, me chamo Juliana e faço doutorado em Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores na UFBA. E estou desenvolvendo um trabalho que tem como título Avaliação do Teor de Corofila nos Munguesais da Bahia de Todos os Santos, um diagnóstico ambiental. Meu trabalho tem como objetivo avaliar o teor de corofila a partir de imagens de satélite calibradas por meio de um clorofilômetro, pretendendo também gerar mapas de teor de corofila, a fim de averiguar a saúde dos Munguesais estudados. Graças ao apoio do FUMBIO Conservando o Futuro e do Instituto Humanize, essa pesquisa poderá ser desenvolvida com o maior apoio aqui em Salvador, na Bahia de Todos os Santos, a fim de promover a conservação desse ecossistema que suscinta a biodiversidade.